Bom, meus queridos amigos, voltamos no canal com o Jurassic World, o jogo. Vamos iniciar aqui mais um vídeo desse game maravilhoso. Ganhamos 110 dolet... opa, 110... é dinheiro, né? Anota o nome do... da moeda é dinheiro, né? Mas eu falo doletinhas pra facilitar um pouquinho. Ganhamos 110, estamos com 153 doletinhas. E o que que aconteceu, né, no caso? Olha isso daqui. Vou mostrar pra vocês. Olha que bicho lindo. Lembra aquela missão dos anfíbios que a gente tinha que completar, tinha que concluir ela pra liberar, né? Pra ganhar mais experiência, pra passar de nível. Então, a gente já completou, já fiz ela em off, a gente já completou essa missão. Consegui os 25 anfíbios e assim eu peguei e já também evoluí, né? Eu falei que ia evoluir. Já consegui esse nível 30, só que eu tenho um monte, cara. Eu peguei vários, olha isso daqui. Eu peguei um monte, eu já tenho dois aqui. Eu preciso subir esse daqui de nível. Colocar ele no nível 20 pra conseguir evoluir também, fazer a fusão com esse daqui também. Pra depois a gente fazer os dois 30 com 30 pra chegar de nível 40, né? Bem interessante, bem interessante. A gente vai fazer isso, talvez, nesse vídeo. Vamos ver como é que vai acontecendo aqui, como é que vai rolar as coisas aqui, né? E temos um aí que a gente colocou pra incubar e ele parece que já terminou. Bom, deixa eu dar uma olhadinha. Uh, ei! Ah, nossa! Falei três letras. Olha, helicópion. O helicópion que colocamos aqui também pra fazer no vídeo anterior ou no vídeo anterior? Não, foi o vídeo anterior. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha. Calma. Hum, nível 10 com nível 10. Esse daqui também dá pra gente, ó, passar de nível e, né? Evoluir também. Evoluções, ele vai pro segundo estágio, que é esse daqui. Ele não fica tão forte assim. Na verdade, aquático assim, eu tenho poucos que são bem fortes, entendeu? São bem seletivos, na real. Não são todos, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Oxi! Interessante, cara! Não tenho, inclusive. Eu vou trocar pontos de lealdade, troco. Eu tenho 5 mil, não tenho ele? Pelo amor de Deus, né? A gente troca. Eu queria doletinhas agora, na real, mano, pra gente poder completar as missões e fazer o que precisa. Não, isso daqui eu não vou trocar. Eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Eu consigo trocar moedas por dinheiro? Não, não consigo. Eu consigo trocar mods por dinheiro? Também não, né? Alimento também não. Pontos de lealdade por dinheiro? Acho que não vale a pena. Jurássico. Tem alguma criatura aqui em específico que... Sei lá. Nenhum. Esse piroreptor aqui também é interessante porque eu tenho... Ah, não vou trocar nada, não. É que se a gente troca... Vocês lembram que se a gente faz a troca a gente já ganha 40 doletinhas? Eu acho que eu vou trocar. Eu vou trocar o básico, na real. Não vou nem trocar lá em cima. Eu vou trocar aqui, ó. Alguma coisinha aqui. Esses daqui todos querem o dino, mano. Alimento eu não vou trocar. Duas mil doletinhas? Não. Ah, mano, eu não quero dar essa criatura aqui. Eu acho uma bonitinha. Peraí, calma. Vamos colocar pra incubar o nosso híbrido. Tá? Esse, inclusive, que a gente vai dar uma olhada que eu não tenho. É novo. Eu não tenho. Criatura nova aí chegando pra gente. Deixa eu colocar mais aqui algumas coisinhas. Eu não vou nem olhar os eventos porque tem muita coisa pra gente fazer sem ser os eventos. Eu tenho muita criatura pra colocar em campo, evoluir. Jesus. Nossa, coisa pra caramba. Deixa eu ver aqui de novo. Mano, eu quero... Mano, eu quero doleta, cara. Não, eu não quero doleta não. Faz assim. Jurássico, vai. Eu não... Eu tenho? Na dúvida. Deixa eu pegar. Nem sei se eu tenho. Hashtag gostou do Terex. Acho que eu não tenho, não. Oxe, cadê a recompensa, cara? Será que eu já completei isso hoje? Eu não lembro. Não acredito. Mas tá beleza também. Tudo certo. Pelo menos pegamos uma criatura nova aí. Um voador, no caso, né? Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. 29 doletinhas. Caro, né? Caro, diria assim. Um dinheiro... Um valor, assim, bem alto. Mas, pelo menos pegamos aí, ó. Nível 21. Vamos coletar. Bonito. Olha, colocamos ele aqui. Deixa eu ver o que a gente recebeu. Mais pontos de experiência. Mais algumas coisinhas. Estamos aqui, novamente. Deixa eu subir ele de nível. Nível máximo. Missão concluída. Já depois eu dou uma olhada na missão. E vamos fazer isso daqui, cara. Vamos evoluir logo de uma vez. Colocar aí. Vou pagar só sem... Nem ver. Nem ver. Nossa senhora, cara. Que dor no coração. Não vou pagar mais, não. Deus é mais. Olha isso. Nossa, gastei demais. Deixa eu receber isso daqui. Podia passar, né? Também não passou. Foi uma das missões que a gente concluiu. E temos um... Uma criatura... Uma criatura, não. Uma criatura nova incubando também. Missão hoje... Tem o... Ah, não. Dispute o grande prêmio, cara. Não. Essa daqui é interessante. Velociraptor geração 2 ainda. Essa a gente vai fazer. Só que tem aquele... Trâmbito, né? Pegar dois desse. E vou pegar um carnívoro bem forte, no caso. Vai ter que ser na jogada. Vai ter que ser na jogada de cintura. Isso é louco. Bom, vamos lá. 603. Já vou de hit. Se ele vier com 2, ele já me finaliza. Esse que é o BO. Me finalizou. Não foi bem pensado. Não foi nem um pouco bem pensado. E ele era o mais forte ainda. Ele gastou dois hits. Eu vou ter que gastar dois hits aqui também. Eu levo esse. Aí temos um outro, que é um herbívoro. Ele tem dois hits também. Só que agora ele não me leva. Esse é um fívio, né? Esse daí já complica. Já é um pouco a situação. 600 e pouco. Eu vou defender um e acumular dois. Três hitszinhos. Se ele me der os três hitszinhos, me der um só. Se eu tomar dois hitszinhos dele, eu perco. Dois. Se eu tomar dois hitszinhos, eu perco. Esse que é o famoso trâmite aqui. Vai tudo. Vai. Seis. Um. Acho que eu levo. Levei. Boa. Levei um. Menos mal, porque ele tinha muita vantagem contra a nossa Indominus. Mas já que a gente conseguiu levar ele, a nossa Indominus Rex ainda é muito forte. E a gente conseguiu levar ela. Ah, ela não, né? Levemos ele, né? Que a Indominus vai vir com vantagem ainda. Vixe, 842 de dano. Só vamos. Ganhamos. Boa. Ganhamos a primeira, né? Pensei que a gente ia perder, mas conseguimos levar. Ganhamos 50 de DNA. Bem interessante, na verdade. Bastante DNA. Bastante não, né? 50 só. Não é muito não. Esquece. Ignora o que eu falei. 50 de DNA. Aqui temos criaturas para evoluir, inclusive. Só que... Não sei, cara. Eu não quero... Eu já peguei. Mas não é o meu objetivo usar eles, no caso, né? Não é o meu objetivo. Eu só quero fazer o híbrido. Para depois conseguimos fazer também... O híbrido não. Eu quero evoluir esse anfíbio para a gente conseguir fazer o híbrido. Entendeu? Aí... Só por isso, na verdade. Eu quero fazer isso. Eu quero ver logo... Mano, vamos fazer logo esse trâmite aqui. Calma aí. Esse daqui tá... Não vou tentar porque eu sei que é tiro no escuro. Pode ser que sim, pode ser que não. Esse é garantido. Deixa eu concluir. Porque eu quero muito ver ele. E é novo. Eu não tinha até agora. Lin... No... Rinco. Lin no rinco. Lin no rinco. Deixa eu colocar pra cá. Não cabe. Vai ficar aqui, então. Vai, cara. Aí. Conseguimos uma insígnia. E eu vou dar uma olhadinha nele. Ah, é... É padrão, cara. Eu pensei que era alguma coisa bem... De outro mundo. Mas é padrãozão. Ele é forte. Não é fraco. Ele é forte. Ele é o quê? Raro? Não. É um... Comum. É um comum, cara. É um comum. É um híbrido comum. Só que ele é fortinho, mano. Na última evolução dele, ó. 923 por 288. Só que ele provavelmente eu não consigo comprar no mercado. Porque como a gente conseguiu ele por troca, né? Não liberamos ele no mercado. Então a gente não vai conseguir. E os híbridos, né? Esse, no caso, eu preciso ver quais... Dinos, eu preciso pra poder criar esse daí. Pra desbloquear no mercado. Pra assim a gente conseguir fazer a missão que precisamos fazer. Entendeu? É basicamente isso. Se não tiver liberado no mercado, a gente não vai fazer nada. E realmente eu não tenho aquele outro também, não. Fiquei curioso agora, mas eu realmente não tinha. Deixa eu ver. Caraca, mano. Eu tenho muita criatura pra incubar. Deixa eu incubar... Incubar, não. Deixa eu incubar duas. Vou colocar este daqui. Eu tenho, sim. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho ele, sim. Eu tenho ele, sim. Eu olhei agora pela fotinho. Eu já me identifiquei. Eu já... Eu tenho, sim. Vamos colocar esse. Pode ativar. Dez. E pra colocar de novo, acho que é quinze, não é não? Vamos incubar outro, né? Vinte e cinco. Então não vai dar. Vinte e cinco, você já me quebra. Deixa eu ver a insígnia que a gente conseguiu. Vou receber, hein? Vou receber. Isso daqui vai até onde, cara? Tem muita insígnia aqui pra receber, hein? Caraca, lá embaixo deve ter só lendário, né? Na verdade, em todo lugar tem lendário. Olha isso daqui. E eu não tenho um monte, pra falar a real. Eu não consigo descer, não. Eu tenho que puxar ali pelo... Pelos... Pelos itens mesmo. Não dá pra puxar pelo lado, não. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui. Hum... Cara, o primeiro... Mano, eu vou com... Não, não vou com ele, não. Eu vou com... Eu sei, cara. Eu não sei, eu não sei. Eu estou em dúvida. Eu vou com o nosso Acrocanto. Vou aqui, ó. Vou triozinho. Vou com esse triozinho. Eu não quero gastar o nosso Tiranossauro Rex mais forte, entendeu? Tipo, de lata, assim, na porrada. Eu não quero fazer isso, não. Ele vai trocar. Vai trocar, trocou. Baryonyx. Nossa, Baryonyx. Meu filho do grande, velho, Baryonyx. Deixa eu defender... Meu Deus, ele dá 600 de dano? Caraca, meu confrante. Meu Deus, ele dá muito dano. Eu vou... Ficula 3, então. Ele vai vir com... 3 hits. Não. Veio com 2. 2 hits. 2. Não sei se eu fiz uma boa. Levei. Levamos. Fiz uma boa. Ele tem 600 de dano, mano. É muito alto. 430 também é alto. Pra 2062 de vida é bem alto. Ele vai me levar. 4. Ele gastou os 4. Tá. Vamos. Vamos indo. Eu vou vir com 5 hits. 5 hitzinhos. Eu levo ele. Com 5 hits eu levo. Levei e acumulei um ponto. Levamos. Boa. Um parasauro, cara. Um parasauro... Um parasauro... É... Híbrido. Ou parasauro. Parasauro. Oxi. Mas esse não é um parasauro? Enfim. Sei lá. Eu parasaurofo, né? Sei lá, cara. Tô... Tô de outro... Tô de outro mundo. E levamos também. Pronto. Finalizamos. Pensei que eu ia precisar do último. Mas nem precisei. A gente já pegou, finalizou com esse daqui mesmo e já foi tudo certo. Já acabamos e finalizamos com... Nossa. Liquidado. Boa. 50 de DNA. Aí, cara. Agora sim, mano. Agora a gente vai pra última. E aí... A última não, no caso, né? Antes da última. Só que agora eu posso até usar o tiranossauro. Se sobrou, né? Pra quem usar. Cara, combinação perfeita. Vou pegar meu herbívoro. Pronto. Combinação perfeita. O primeiro já foi feito pra mim. Eu vou dar um hit só pra dar dano mesmo. Vai trocar. Cara, é... É herbívoro, né? Vou acumular dois hits. Ele provavelmente vai me atacar. Ele tem 1052 de dano. Ele me levou. Três hits. Caraca, deu os três hits. Eu tô com dois acumulados. Cinco. E o próximo dá dano demais. Então eu vou defender dois e acumular um. É o Baryonyx, cara. Só que esse daí parece que tá no nível um pouco mais baixo, né? 544. Eu já fiquei com receio, porque eu lembro que 600. Eu fiquei com medo. Tomei um dano. Tá. Só que é aquilo, né, cara? Eu consigo levar. Vou acumular um. Bevei. Só que eu quero ver pro último agora, mano. Olha isso. É, tá... Ah, 208. Ele tá com pouca vida. Menos mal. Ganhamos. Levou meu tiranossal no Rex geração 2 aí, né? Meio que eu deixei ele pra agora, porque se eu não tivesse deixado, acho que não sei o que teria acontecido. Realmente foi meio complicadinho essa parte aqui. Complicado, eu digo assim, sabe? Foi bem estratégico. Eu sempre jogo no estratégico. Eu vou no estrategicamente, vou fazendo o que precisa fazer e a gente vai levando. Entendeu? Se não for no estratégico, a gente não consegue. Beleza, mais 50 de DNA. E aí voltamos pra esse ponto aqui que não temos como fazer a continuação, né? Isso daqui ainda vai... A gente vai ter que esperar um tempinho e a gente pode fazer. Falta uma luta. Só uma luta. Só uma. Só que aí já vi um tiranossal no Rex geração 2. Cara, se eu tivesse, mano, a possibilidade aí a gente conseguiria. Mas realmente fica difícil. Do jeito que tá, fica meio complicado. Não tem como a gente levar, não. Aqui a gente já mexeu. Dá pra subir um pouquinho mais? Nem... Ah, nível 4. Nem adianta. A gente vai subir 1. Eu queria deixar o nível máximo. Só pra gente poder ver quanto que ele fica de ataque, né? No caso. Ele é, assim, interessante. Ele é bonito. Mentira, né? Não. É um pterodactyl, sei lá, meio diferente, né? No caso. Eu queria um parecido com um dragão aí que eu vi. Eu não sei se foi aqui ou foi no outro. Que eu... Nossa, incrível. Incrível. Eu achei ele incrível. Absolutamente incrível. Muito bonito. Muito bonito. Aí eu queria conseguir, obviamente, queria conseguir pegar, né? Mas, infelizmente, não teve como. Então, a gente acabou deixando quieto e apenas seguindo a vida firmes e felizes aí. Deixa eu recolher esse daqui também que eu quero adiantar, mano, do meu lado. Eu tô... Eu não tenho ele no mapa? Mas eu já tive. Eu posso não ter agora, mas já tive, porque eu não sou louco. Eu não sou louco. Eu sei que eu já tive. Porque, inclusive, eu já peguei ele várias vezes. Já coloquei ele no máximo. Meu Deus. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Receber aqui um negocinho. Vai passar pelo menos de nível. Aí, passou de nível. Boa. E conseguimos aqui também. Tumulho dos raptores. 150, 24 mil, 48 mil. E um Carnotauro. Topzera, cara. Um Carnotaurozinho maravilhoso. Agora sim, meu querido. Agora eu gostei. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, só isso. Por enquanto, só isso, né? No caso. XP. E eu não sou louco, mano. Esse daqui eu já coloquei no nível máximo. Aí, tá vendo? Já coloquei. Ah, meu parceiro. Já tinha colocado ele no nível máximo, só que provavelmente eu acabei, sei lá, vendendo ele por algum motivo específico. Específico. Não sei. E aqui também eu não consigo subir. Oxe, esse é carinho, hein? Esse é carinho, mano. Esse é carinho. Mas não é tudo isso. Mas é caro. Pra subir ali. Nossa Senhora. Vamos pegar aqui essa insígnia. Aí, mais uma insigniazinha. A gente podia conseguir recompensa, né? Quando pegasse isso daqui. Porque essas criaturas, esses hologramas que a gente coloca aqui, eles não mudam nada no parque, infelizmente. Pelo menos até onde eu sei, não, né? De, por exemplo, dar um bust maior aqui pros meus dinhos ou algo do tipo. Porque até onde eu sei eu nunca tive mudança. Então, acaba que não mudou muita coisa, não. Velociraptor geração 2. Cara, tá difícil conseguir esses Velociraptor, hein? Esse, como é a missão dele, eu poderia conseguir, é... poderia desbloquear no mercado, né? Pra gente comprar, mas não desbloqueia. Esse que é o triste. Essas criaturas aqui mais hypadas... Ó, desbloqueia através de evento especial. Não desbloqueia, cara. Não desbloqueia, mano. Não desbloqueia. A gente pode fazer várias vezes. Já fiz várias vezes, inclusive. E não tem como desbloquear, mano. Porque se eu já tivesse desbloqueado, eu já tinha feito a Indominus Rex de geração 2. Entendeu? Eu tenho a só de geração 1, mas se tivesse, eu já tinha feito a 2 e tava felizão. Mas, infelizmente, não tem como, não. É muito complicado fazer, porque ele acaba nos bloqueando no mercado. Mas, como falta só uma batalhazinha, dá até pra gente dar um esquema aí, virar o jogo e, sei lá, fazer alguma coisa que a gente precise e conseguir vários pontos e só felicidades aí. Aí a gente cria o Velociraptor nível máximo e faz o híbrido. E pronto. Aí libera a hibridização 1, geração 2 no mercado também. Depois a gente pode ir atrás de fazer o Indoraptor, que aí eu preciso de outro genoma, né? Que é esse daqui. O DNA do Velociraptor eu preciso ter 4 mil no caso, né? Eu tenho 3 mil e pouco. Porque aí a gente faz esse famoso Indoraptor aqui. Lindo, maravilhoso, né? Mas eu já tenho Indoraptor no outro, eu quero esse daqui também, né, cara? Não custa. Não custa, mas, infelizmente, é bem um pouquinho complicado. Bom, meus queridos amigos, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Fiquem com Deus, um abraço a nós. Tchau! Tchau! Tchau!